Fala galera, aqui é Túlio de Mello do curso AulasDeContrabaixo.com Olha só, a galera já tá mandando ver, hein? Resolvi trazer aqui pra vocês a execução aí na primeira música Very Very Easy Então na sequência temos alunos Kaká, Johanny, Ricardo e Moisés Queridos alunos aí que já fizeram seus depoimentos, né? Você pode encontrar lá no site AulasDeContrabaixo.com Vem o que eles têm falado sobre o curso, tá certo? Vem junto comigo, basta acessar o site e clicar em Comece Agora Você terá acesso a todos os conteúdos, guia de apoio, suporte diário aí pro professor, ok? Então, vamos ao vídeo? Tchau, tchau! Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover Faz chover Se perdemos Jesus Jesus virá Jesus virá Como chuva Descerá Descerá Se perdimos Se perdimos Se perdimos Jesus virá Então clame Então grite Então chame Então chame Por ele Faz chover Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Abre as comportas do céu Comente Compartilhe Compartilhe com seus amigos Tá certo Ah importante Inscreva-se no canal Quando o canal passar dos 7 mil inscritos Teremos sorteio Tá O iRig Beleza Após aí Os 7 mil inscritos E esse sorteio será ao vivo Em uma de nossas lives Que ocorre todas as quintas Nove e meia Valeu gente Até o próximo vídeo Tchau